Você pode dar um tiro em um, na cabeça de um, e você sobra dois. É uma possibilidade. Como é que eu tiro? Se tem, tem isso só também, né? Como? Não tiro. Peraí, porque dá pra tocar, cara. Eu só não sei como é que tem. É porque dá pra tocar de ombro, entendeu? Se eu não ficar assim pra cá, tá ligado? Aí você tá. Eu não tenho que chegar lá pra lá. Então, mas tem um jeito de fazer isso. Eu só não lembro. Peraí, eu sabia. Pô, eu tava conseguindo. Ai, agora eu não tô conseguindo mexer. Magatinho? É, dois. Não vai, tu mexe... Por que que tu tá mexendo? Porque ele respira. Ai, que saco. Isso eu acho que sobra dois, mano. Tem que ouvir, né? Porque ele pode vir por trás de você, tá? Olha lá, por exemplo. Eu não sei atirar, tá? Só vou te falar. Eu não sei atirar. Eu não sei atirar. Ai, ele. Coberto, coberto. Eu tô atirando. 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 Dono. Pronto. Agora sobrou o meu, eu acho. Eu sabia que ele vinha por trás. Respira. Respira no ovo. Ó. Ai, eu sabia. Ela não bateu a mulher. A mulher. Poxa. Não, é porque eles têm inteligência. Eles dão a volta. Olha lá. Olha lá. Tá descendo. Tá descendo a escada. Tá descendo a escada. Eu faço. Ué, para de ouvir. Eu não sei atirar, Thiago. Pega a arma, cara. Eu não sei. Ela foi ali. Eu não sei. Eu não sei. Ele vai te dar a volta. Eu vou te socar. Ai, meu Deus. Thiago. Thiago, eu não sei. O Thiago. O Thiago. O Thiago. O Thiago. Eu não sei. Que ódio. O cara é do seu lado. Eu não sei atirar. Eu não acerto. O cara é do seu lado. Ai, meu Deus. Que força. O cara é do seu modo.